Minecraft Agora Entramos na minha mansão Eu fiz? Não, porque tá muito bom pra me fazer Toma Tem pouca coisa Aí, pouca coisa, né? Esse aqui é meu navio, ele fazia barulho Só que aí bugou e eu quebrei Sem querer Era bem aqui, não identificava Comando de bloco e era só clicar Fazer o bendito barulho Agora vamos começar Por aqui, pela piscina A parte de churrasco Não tem muito o que mostrar As cadeiras Não tem nada nesse baú Agora eu tenho que mostrar Vai ser aqui Ai Oi Aí, eu vou esvaziar a piscina. Esvaziei. Coloco. Vou subir aqui. É que você tá competindo contra mim? É. Era. Aí, ainda. Hum? É. Aí, a piscina esvazia e enche de novo. Ah, pra mim, quem tá brinando. Sabia. Você nem viu a minha casa, mas... Tenho certeza que a gente vai ganhar ele. Aí, a piscina enche de novo. Deixa eu só pôr ela pra mexer aqui. E quando ela estiver mais cheia, eu volto. Pode voltar já. Agora, vou pra... Desci, me rouem. Derreta as... Agora, minha... Massagem. Relaxa, todos. Agora, nós vamos pra quê? Opa, tem alguma coisa pra mostrar aqui também, né? Volei. Volei. Vamos jogar voleio. Não pode pegar na rede, senão você passa pro oponente e demora um ano. Agora, vamos para o lado... Agora, vamos para este lado daqui. Nem conto o que tem aqui. Aqui, nada de bom. É aqui. Também não. É aqui. Não é aqui. Oxe, pra que é isso aqui? Eu não sei pra que serve esse botão. Até agora. Ah! Não serve pra nada. Eu vi. Aqui, meu portão. Ah! Mas essa luzinha não me protege. Protege sim, ó. 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 Não passa, não. Agora, cadê a parte? Opa, chegamos. Agora, vou mostrar minha garagem. Vamos, vamos, vamos. Abre. É, né, garagem? Fecha. Meus dois carros. Funciona? Eu acho que não. Não funciona. Ele tentou. Ele devia ter feito funcionar, Já que ele é o mestre cuca. Essa mesa aqui, eu não sei de que que é. Nem quer saber. Uma mesa. Aqui, a porta que abre sozinha. Da piscina, né? Aqui. Tem um bloco quebrado. Não sei porquê, mas tá. Agora, chegamos na TV. Tem uma TV mais importante pra mostrar. Isso aqui, que eu achei bom nessa casa. Isso que eu achei bom. Isso. E isso tudo aqui. Isso. Agora vamos... Esse base aqui, muito tradicional. Ruim, noob. Eu faço melhor. Ele tem até esse papelinho aí. Já vai. Piano. Calma. Esse piano aqui, ele toca. Não sei como. Deixa eu aumentar o volume aqui pra vocês ouvirem. Não sei como é que ele toca, mas... Ele toca. Cada vez que... Você pula nele. Cada vez que você pula nele, ele toca. Viu? Agora, temos uma TV importante. Agora, vamos achar que a casa é gigante. Ainda tem uma parte pra mostrar que você... Ainda tem uma parte pra mostrar que você vai ficar de boca aí. A fogueira aqui, né? A rogada é gigante, né? Aí, aqui, tamo no... Minha cozinha, né? Essas cadeiras aqui, eu já fiz na outra casa aqui. Eu fiz... Outra porta aqui, abre sozinha. Agora, eu tenho que achar essa TV. A casa é grande e eu não acho. Ah, vou mostrar essa TV depois. Agora, vamos para... Agora, vamos descendo. Aqui, meu... Comand block, viu? Essa casa não é feita só de redstone. Equipado, meu diamante. É só você escolher a madura e equipa. Com a ponta da flecha. É porque eu abaixei o mod aqui e até agora eu não analisei. É assim. Agora, meu vestiário. Aqui não funciona muito, que aí todas as roupas que você passa, fica. Deixa eu ver que essa é a que você põe. Agora, vamos começar... Vai começar a botar a minha armadura. E calma, se vê que essa armadura funciona. E clica mais um. E clica mais um. Destrei que funcionar. E clica mais um. E ainda não foi. Tá bugado. Só pode. Ou... Olha o celular. Então, mais um. Ainda veio a de diamante. Ela fala que vem outra. A de ouro, quer dizer... Agora, eu vou olhar esse mod que eu vou instalei. E aí, eu vou olhar esse mod. Um... 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 Ah... Aqui. Cabe... Aí, agora vamos olhar o molde O que é isso aqui? Estou doendo, mas isso aqui é a lápis Eu tenho que olhar esse molde Ah, uma coisa top aqui Ah, esse é o meu molde TNT Agora vamos... Ah, não é o molde TNT não, o que é isso? É o molde TNT, eu tirei Agora vamos... E, að það var Vál, svo aqui, mig var Bárkari En hún var ekki að eitthvað, það var ekki að fara Já viðst ekki við kæmi styrjus Svo sérdegum að velum og bóti bóti Já, er kæmi styrjus Áttan, 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 áttan Áttan, áttan áttan, áttan câmera 1 vamos ver é a central e não vou mostrar todas as câmeras senão nós vamos aqui agora vamos para voando para o elevador e ainda tem a parte de cima e a televisão que eu quero mostrar para vocês que eu faço questão de mostrar e não vou fechar a passagem ah não funciona esse trem desisto vou tirar isso aqui e vou mostrar o resto eu ainda tenho que achar a TV que é coisa que eu tô fazendo questão de mostrar Eita eu tô em cima de Achei Parabéns 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 Parapara Parapara Parabéns Ele tá de Parapara Parabéns e bugou não liga que tá bugado essa parte que eu já mostrei mesmo então vamos subir a escada para o quarto isso aqui não sei o que que é banheiro aqui de cima é mais simples e eu vou dar a água ou chuveiro aqui e eu acho que sai água de ali ó isso tá Essa trilha é mais estranha Não é só Só redstone não Outra televisão que funciona, né? Essa área aqui não tem muito o que mostrar Abre Só faz isso aqui Só de Reguei a cana Já moguei a cana Agora vamos para O único quarto que tem Aqui é só um, ruim é isso Só tem um quarto E com televisão também Só tirar os quartos escondidos Só que até agora é só virar Quando essa TV eu acho que é maior Ela é melhor que a luta Não sei porquê Ele fez questão de deixar essa aqui melhor Luz solar Dá para ver daqui, né? Não poluindo Não poluindo Não estamos ajudando Não é como solar, né? Eu acho que acabou É, do jogo Mas do jogo também Não estamos poluindo Nós estamos ajudando Nem que seja no jogo Não estamos poluindo Ai, meu cinema Liguei as luzes Cadê? Vou sentar no meu assento Eu vou comer mesmo um pouco Ai, acabou Tá bom Agora vamos para E acabou a casa Espero que vocês tenham gostado E deixe o like Falou E aí E aí E aí